Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aventura gastronômica. A gente segue aqui na fronteira entre a Bélgica e a Holanda e hoje a gente vai ensinar para vocês uma receita muito simples, coendivia. É uma receita típica da Bélgica que nossos amigos Dirk e Ingborg prepararam para a gente. A Bélgica é gratinada no forno e na França ou em francês eles chamam de chikon gratin. Para preparar essa receita que é muito simples e super gostosa, vocês vão precisar de endívias, presunto, manteiga, farinha, leite e queijo raloto. A receita é bem simples, como eu já falei, e vai mudar a sua visão sobre as endívias. O primeiro segredo sobre as endívias é que você tem que retirar o miolo, pois é a parte amarga da planta. A gente já tinha aprendido isso com o chefe Maxime lá no sul da Bélgica e agora a gente viu o Dirk fazendo isso aqui também. Depois de retirar o miolo das endívias é só cortá-las ao meio. Aí o Dirk colocou bastante manteiga já misturada com óleo na frigideira e acomodou as endívias. Esperou que elas dourassem um pouquinho e depois virou uma por uma. Nessa hora ele temperou com sal e pimenta. Depois ele colocou água fervente e tampou a frigideira para terminar de cozinhá-las no vapor. Quando as endívias estiverem prontas é hora de começar a fazer os rolinhos. O Dirk acomodou duas fatias de presunto e uma tábua e envolveu as endívias uma a uma. Depois numa outra panela ele começou a fazer o molho branco clássico, com manteiga, farinha de trigo e leite. No final o Dirk acrescentou um pacote de queijo ralado, tipo uma mozzarella no bechamel, e deixou o molho bem cremoso. Aí foi só espalhar esse molho sobre os rolinhos de endívias e colocar outro pacote de queijo ralado por cima para gratinar. Depois de 15 minutos no forno, as endívias estavam prontas para a prova final. O final momento. Beleza, porque é calor Sim, sim Smakluk 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 Cara, esse aqui tá com uma cara muito boa O cheiro, vocês não tem noção Vamos cortar aqui Não precisa nem experimentar Pra saber que você tá bom, né? Hummm Ficou muito bom Ele colocou bastante queijo Então por fora tem toda aquela camada de queijo Deu aquela gratinada por cima Depois você sente o presunto Ele deu uma cozinhada nesse molho do queijo E pegou o caldinho da endive ainda E depois vem a endive que vem uma suculência Assim, ela enche tua boca de água Hummm E ela tem um pouquinho doce também Muito gostoso Porque a endive naturalmente ela é amarga, né Vi? É, mas eles tiram aquele pedacinho e não fica nada de amargo aqui no prato Vamos fazer? Vamos tentar fazer, hein? Estou aí Essa é a ideia E é isso aí, pessoal Mais uma receita Muito obrigado ao Dirk Engborg por ter feito essa receita pra gente Estava muito boa, a gente adorou Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê um joinha aí Compartilha com os amigos Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda E a gente se vê no próximo vídeo Provavelmente na França Obrigado 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 Obrigado